Em resumo, como devo me comportar na entrevista? Posso falar coisas do tipo, bom dia, tudo bem? Ou só falar com a gente, se o agente falar primeiro? Devo ser simples e objetivo ou posso detalhar? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que você demonstra quando você entra na casa de alguém é a educação. Então dizer bom dia, boa tarde, boa noite é muito importante, tá? Segunda coisa, tratar o agente com respeito. Trate como senhor, senhora, não trate de você, não chame de você. Eu acho que essa impessoalidade cria aí uma indisposição que não é muito bacana. Muitos clientes vêm conversar comigo, me chamam de senhor e me chamam de doutor. Eu, sim, eu tenho doutorado, tá? Então eu poderia, sim, me sentir confortável com o título de doutor. Mas eu não me sinto. E eu falo pra todos os meus clientes, por favor, não me chame nem de senhor e nem de doutor porque senão eu me sinto muito velho. Ou seja, é uma liberdade que eu dou pra ele pra que a gente possa conversar de uma forma mais leve. Se o agente liberar isso pra vocês... Não, não precisa me chamar de senhor, não. Pode chamá-lo de vocês. Caso contrário, chame de senhor, chame de senhora. Trate com respeito. Responda o que ele te perguntou e traga informações que são relevantes praquilo. Mesmo que ele não te pergunte. Coloque na frente dele o extrato, grife com destaca-texto, os pontos lá naqueles documentos que você tá levando. O saldo da conta, a forma de entrada, os seus documentos mais importantes. Grife ali, mostre pra ele, pra que ele possa enxergar. Sempre de uma forma leve e sempre de uma forma respeitosa. Não confronte. Se ele negar o seu visto, é um direito que ele tem, ele tá fazendo o trabalho dele. Então converse com ele, tente entender, tente explicar. Se ele não mudar de ideia, tente aplicar novamente, converse da mesma forma respeitosa com outro agente, até o momento que eles vão enxergar que sim, você pode ter sim um perfil e eles vão aprovar o seu visto. Certo?